Beleza pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal GD Filmes e Fotos Alegria imensa ter cada um de vocês aqui conosco assistindo os nossos vídeos Hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que eu estou Gente, estou aqui no centro da cidade de Bezerros Logo aqui atrás de mim tem a Prefeitura Municipal daqui da nossa cidade Antes de começar mais esse vídeo, eu quero agradecer a todos os inscritos daqui do nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado por cada um de vocês Vocês que são da cidade de Bezerros, Caruaru, Agrestina, Riastas Amos, Kumaru, Garenhuns É o Pernambuco inteiro nos assistindo, pessoal de Olinda, pessoal do Recife Pessoal de Minas Gerais e outros estados Graças a Deus o canal GD Filmes e Fotos tem alcançado outras fronteiras Você que é dos Estados Unidos, do México, do Japão, da Itália Em outras nações, muito obrigado por você estar aqui acompanhando o nosso trabalho A todos vocês, muito obrigado mesmo Vocês não fazem ideia da importância e o carinho que a gente sente por todos vocês E tudo isso aí que a gente está vivendo, que o canal está vivendo É graças a você Então, vocês são peças fundamentais do canal GD Filmes e Fotos Você que sempre está aqui nos assistindo e ainda não é inscrito no nosso canal Queremos te convidar para se inscrever aqui no canal Se inscreva aqui embaixo nesse botão vermelho Clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para você É um prazer imenso ter cada um aqui junto com a gente assistindo os nossos vídeos Lembrando, pessoal, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal E eu convidar cada um para sentar junto com a gente e assistir os nossos vídeos Não esquece também de dar seu joinha E também deixar seu comentário em cada vídeo, o que é que vocês acharam Outro recado também É você que tem alguma loja ou alguma agência E quer que a gente vá até o seu estabelecimento gravar algum vídeo Entre em contato aqui com a gente Comenta aqui embaixo Fala de onde você é Você de Caruaru, Biseu e região Que fica próximo aqui da nossa cidade A gente mora aqui em Bezerros Entre em contato aqui junto com a gente, tá certo? Comenta aqui embaixo Que a gente vai fazer o possível para atender vocês Gente, continue com esse vídeo que está muito satisfatório E com certeza você vai gostar Se você ainda não deixou sua janinha Deixa seu like, comenta, compartilha E segue mais esse vídeo no canal Valeu! Entrar mais uma vez na maior feira de motos usadas do estado de Pernambuco Deixa eu mostrar para vocês aqui como está toda essa movimentação Canal GDE Filmes e Fotos Mais uma vez nessa manhã de domingo Mostrando para vocês como está a maior feira de motos do estado de Pernambuco E uma das maiores feiras de motos do Brasil Gente, local ideal para você vender sua moto Se tiver a fim de comprar Vem para cá também Aqui tem motos usadas Moto semi nova Moto zero quilômetros Tá certo? Você está com a sua grana curta Aqui você vai encontrar sua moto também Lembrando que aqui também conta com espaço para você fazer financiamento Você vem para cá Faz simulação logo ali na frente, tá certo? E você pode fazer simulação Ou carro ou moto Tá bom? Local de muita oportunidade Lembrando pessoal que essa feira acontece todos os domingos A partir de 5 horas de manhã E você que está em casa Está convidado para vir para cá Ou durante a semana Nos dá honra e nos acompanhar Aqui pelo canal GDE Filmes e Fotos Que toda semana a gente traz A maior variedade de motos usadas para você Gente, estou chegando aqui agora com o nosso amigo Deixa eu aqui falar com ele, bom dia Qual é o seu nome? Lucas, de Agrestina Lucas, da cidade de Agrestina Ele trouxe essas 3 motos aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Todas essas 3 motos E a gente vai passar informações a partir de agora Lucas, qual o ano dessa daqui? 99 99, né? Você tem essa CG 99 Aquela ali é 2002 Aquela ali é 2002 E a Pop 2010 E a Pop 2010 Me tira uma dúvida Está em dia Tudo atrasado Tudo atrasado, né? Tudo atrasado, né? E é Deixa eu mostrar para vocês aqui os detalhes aqui dessa moto Fica aqui com a gente até o final desse vídeo Está querendo comprar uma moto atrasada? Nosso amigo Lucas está com essas aqui Todo domingo você está por aqui? Todo domingo E é, né? Olha aí pessoal Me tira uma dúvida Dá para você colocar em dia? Compensa? Eu acho que não Mas compensa? Quem for comprar? Compensa, né? Olha aí Dá uma olhadinha também nessa Pop Você está querendo uma moto para trabalho Ou para andar no sítio? Uma dessas 3 pode ser uma boa opção para você Está certo? Lembrando que está atrasada Olha aí Para quem está nos assistindo e ficou interessado Deixe o contato 995147 99514731 Fala com? Lucas DDD 81 E lá em Agrestina? É fácil achar você? Chegou lá em Agrestina Perguntei onde é a Boboniera de Elton Fui de Marinho lá de Agrestina Todo mundo em cima Olha aí Tu também tem uma Boboniera, homem? É do primeiro lá E é, né? Olha aí Está certo, amigo? Muito obrigado É o nosso amigo lá da cidade de Agrestina Antes de terminar aqui Deixa eu mandar um alô para todos os nossos inscritos Lá da cidade de Agrestina Nossa, muito obrigado Vocês são fundamentais Aqui para o canal GD Filmes e Fotos O amigo lá de Agrestina Está com essas 3 motos atrasadas E pode ser sua Gostou? Comenta, compartilha E deixa seu joinha Bem, pessoal Estou chegando aqui agora com essa BIS BIS 2013 Confere aqui com a gente esses detalhes BIS 2013 Toda prontinha Sem reserva Segundo o proprietário Já vai com 22 na mão Vou vender esse relógio também Olha aí Ele está novinho Tu também está com relógio, né? Bem novinho Olha aí, pessoal O homem é desenrolado Ele é todo original Está no selo ele É, e é, né? 760 no shopping Eu estou pedindo 500 500 reais? É, é quanto no shopping? 760 reais Olha aí 760 reais no shopping Está no selo E aqui o seu está pedindo 500 reais? Ainda não é conversa Olha aí, está vendo? Para desenrolar o negócio Para vender Deixa eu continuar mostrando aqui a moto dele Olha aí, pessoal Deixa eu mostrar para vocês aqui esse painel Moto marcando um pouco Mais de 47 mil quilômetros rodado O que é que vocês estão achando? Estou pedindo, Galego 7300 É, 7300 tonelas 7300 você está pedindo na moto? Estou pedindo nela Tem um precinho ainda A documentação está ok, tá? Está ok 2022 da mão Quem comprar essa moto Está comprando a moto nova Zera Muito bem É 2013, mas é conservada demais A mecânica está ok? Está ok Tudo funcionando Deixa de contato para mais informação É 989344108 Quem interessar, ligue E tem uma pop também 2012 Estou pedindo 6 Bem novinha Você tem uma pop de 2000? 2012 Qual o valor dela? É, 6 mil estou pedindo Documentarinha 2022 6 mil reais? É, na mão Bem novinha E a visa aqui é zera Tá bom Repita mais uma vez o seu contato É 989344108 Esse é o Whatsapp? É, não é o Whatsapp e a linha Que é, né? É, todas as duas DDD81 Isso, é O seu tem uma bis E tem uma pop E tem esse relógio aqui, né? E tem esse relógio aqui, é Agora a origem de nós 760 É Estou pedindo 500 Está no selo aqui, ó No selo Quem estiver vendo aí Vou mostrar o selo aqui É, tudo certinho E outra, viu? Relógio para a pessoa usar E dizer, puxa vida Que relógio bonito Esse é relógio de bacana, viu? De bacana, é de bacana, é Olha aí, pessoal Gostaram? Liga aí para o amigo Para saber de mais informações E deixa seu like Olha aí, pessoal Gente, confere aqui Junto conosco Com essa Honda 2011 O canal GD aqui Está trazendo essa Máquina Uma ótima oportunidade Para você Que está querendo comprar Uma Honda Honda A Honda CB600F Muito boa É uma montada excelente E esse motor Que com certeza Não vai deixar você na mão Deixa eu mostrar para vocês Aqui esse painel Dá uma olhadinha aqui Nesses detalhes A moto está com estado De conservação Excelente Tá bom? Confere aqui Todos esses detalhes Aqui nessa moto O que vocês estão achando Sua participação É fundamental Aqui para nós Vamos aproveitar E falar aqui Com o proprietário da moto Bom dia, amigo Bom dia, cara Qual o nome do senhor? É Paulo Seu Paulo Fala mais alguma coisa A respeito da Honda Aí é moto de garagem Vive mais parada Saio só no final de semana Para dar um rolê 2011 pura Pronto para transferir Já vai com 22 pagos Tudo pago A pergunta que não quer calar Você está pedindo quanto Na moto? 30 mil 30 mil reais Mais dá para negociar ainda A carga todinha Da moto é 29 29 mil reais É a sua entrega Agora é isto É isto É Segunda não É a primeira Telefone para contato 92562942 Fala com o Paulo Esse é o WhatsApp também? É DDD81 É Tá certo, amigo Muito obrigado Até aí, pessoal Vocês ficarem interessados É só ligar para um amigo Para saber de mais informações Se não deixou seu joinha Corre E deixa seu like Gente, deixa eu continuar Mostrando para vocês aqui Toda essa movimentação Hoje Tem muita moto Você está querendo comprar uma moto De baixa cilindrada Aqui pode ser um local Ideal Para você As motos mais usadas Mais vendidas na região A gente tem trazido Aqui para vocês Está gostando do vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários E fica com a gente Até o final Gente, se tem um diferencial Que a Cravinamotos tem Aqui em Carabarul É a pronta entrega Não é isso mesmo? Isso GD A Cravinamotos Está com entrega 2022 De qual moto? A gente tem Broz Seja nas três cores Biz A gente tem Fan Tem Titan XRE Todos os modelos Que você tiver interesse A gente tem pronta entrega Na Cravinamotos Na Cravinamotos Me tira uma dúvida Qual dessas aí São as mais vendidas? Hoje A que a gente tem Mais vendidas Ultimamente tem sido A Broz Geralmente ou vermelha Ou branca E a gente tem disponível Em casa Vários modelos dela Seja qualquer coisa Que você tenha interessado A Broz Tem sido Uma das mais vendidas Da Cravinamotos E a 2022 Você já tem A pronta entrega Isso Já era pronta entrega 22 pura Estou observando aqui Que você trouxe Umas motos aqui Para a feira Qual o ano dessa daqui? Essa moto É uma 2007 Uma relíquia Da Cravinamotos Aí 2007 Moto toda original Com apenas 20 mil rodados Contando com Livrete, manual Nota fiscal E cópia de chave Olha aí pessoal Tá querendo comprar Uma relíquia? Essa aqui pode ser Uma boa opção Para você Você ficar interessado Daqui a pouco O cidadão vai deixar Contato Nosso amigo aqui Representando A Cravinamotos Lembrando pessoal Que essas motos aqui Você pode encontrar De segunda A sábado Lá no centro Da cidade Na Cravinamotos Tá certo? Deixa eu continuar Aqui mostrando Para vocês Essa aqui é a Bros 2022 E tem outras cores Dela também A pronta entrega Qual o ano Dessa fã? Essa é uma fã 2013 Ela tem apenas 16 mil rodados Fã De zero também Fã 2013 Olha aí pessoal Muito boa Muito boa O acabamento dela Tá Show de bola Além disso também Você tá com essa Yamaha MT-03 Isso Essa é uma MT-03 2019 A gente também tem Loja 2022 Se você quer interesse Em uma moto mais nova A 2022 Você já tem Pronta entrega Olha aí pessoal Você aí de Caruaru Região Ou de outros estados Tá querendo Uma MT-03 2022 Na Cravinamotos Tem pronta entrega E essa aqui Tá muito boa Muito boa mesmo Bem conservada Dá uma olhadinha Aqui nesse painel Vamos girar aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Olha aí pessoal Moto tá Show de bola Show de bola Show de bola E aí O que é que vocês Estão achando Essa aqui Qual o ano dela Essa é uma fã 2014 Novidade na Cravinamotos A gente tá tentando Trazer uma variedade Sabe que no começo Não tá tendo Uma moto de um ano Mais baixo Na Cravinamotos Você encontra Moto de 2011 2012 2013 Seja 14 18 19 A gente tá trazendo Uma ali Com uma variedade Enorme Já pro cliente É Me tira uma dúvida Eu tenho Eu tenho Ambrose 2015 Eu quero Aquela dali 2022 Mas eu não tô Com o dinheiro Todo E aí Como é que funciona Você ajuda aí Você leva Sua moto Na Cravinamotos A gente faz Avaliação Para os melhores Avaliadores Do Nordeste Dando um preço Bacana na sua moto Pra ser uma Torna Razoável Pra você E o restante A gente consegue Dividir Seja em cartão Financiamento Ou à vista Todas as formas A gente divide Quer dizer que a moto Serve como entrada Né? Isso A moto serve de entrada Na Cravinamotos Qual o máximo Que dá pra dividir? Até em 48 Olha aí A gente consegue até 18 Apenas com a taxa Da maquineta Olha aí Em cartão de crédito Até 18 vezes E financiado Até em 48 vezes E se você não tiver E se você não tiver uma moto Não tiver uma entrada É isso aí É isso aí pessoal Gravinamotos Em Caruaru É show de bola E pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal GD Filmes e Fotos Começando e terminando Em um local diferente Né? Que a gente sempre está aí Na feira Mas hoje nós viemos aqui Na cidade de Bezeus Pra trazer pra vocês Essas imagens Se você gostou Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Quero pedir humildemente Que compartilhe esse vídeo Com mais um amigo Tá certo? Gente Aguardamos a todos vocês Um próximo vídeo Aqui do canal Fique com Deus Até a próxima Valeu